Música Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Para prestar contas do trabalho realizado no Ministério da Saúde, o ministro Ricardo Barros esteve recentemente na Câmara dos Deputados apresentando o resultado da ampliação do atendimento em saúde conquistado graças às medidas de economia realizadas durante os 100 primeiros dias da gestão atual do Ministério da Saúde. Os detalhes você acompanha agora com a repórter Erika Brás. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, apresentou recentemente na Câmara dos Deputados em Brasília um balanço das ações de ampliação à assistência à saúde dos brasileiros. A apresentação foi feita durante solenidade que lembrou 65 anos de fundação do Conselho Federal de Medicina. Entre os destaques feitos pelo ministro estão a garantia do orçamento destinado à saúde. Conseguimos liberar todos os recursos contingenciados, conseguimos que a peça orçamentária viesse com 1 bilhão e 100 a mais do que o mínimo constitucional previsto e ainda temos aqui um crédito, coincidentemente, de 1 bilhão e 700 para que nós paguemos o teto MAC, o médio e alta complexidade, em dezembro. O ministro Ricardo Barros mostrou ainda que com a renegociação de contratos e medidas de gestão foi possível economizar mais de 1 bilhão de reais em recursos que estão sendo realocados em serviços como financiamento de UPA e ampliação do acesso a medicamentos. Aí está a economia dos primeiros 100 dias de governo, 1 bilhão e 59 milhões de reais que estão sendo aplicadas. E 99 UPAs que já estavam funcionando sem a contrapartida do governo federal, com financiamento, 216 entidades filantrópicas que prestavam serviços e eu estive em vários estados, ou eu ou os nossos secretários, assinando essas portarias. O implante coclear devolve a audição para as pessoas que não podem ouvir. Tanto as cirurgias como a reabilitação dos pacientes são oferecidas gratuitamente pelo SUS nos hospitais credenciados pelo Ministério da Saúde. Pá, 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 pá. Caiu. Oi, Caio. Agora eu vou desativar exatamente, assim, para vocês verem a diferença. Ó, parou. Cadê o pá, pá, pá? Ó, ele vai ficar quietinho. Já dá para a gente perceber que, assim, no início, a criança, ela vai ouvindo um pouquinho, né? E vai depois identificando os sons com a fonoterapia. Mas já dá para você ver o quanto que ele vocalizou à medida que ele foi realmente ouvindo. Né? E isso faz a diferença. Aí existe um software, existe um cabo de programação e uma interface que conecta o que está no computador com o processador que vai estar conectado na cabeça da criança. Quando você está ativando, eu peço para a mãe pensar um pouco assim. Eu estou ativando. É como se ele estivesse nascendo para a audição nesse momento. A gente que tem filho de filho auditivo, a gente, para nós, isso é muito, é assim, é a melhor coisa que você vê, que você sente, é quando você vê o seu filho fazendo alguma coisa que ele não é capaz de fazer, que ele está fazendo e está conseguindo. Então isso aí é muito gratificante. Isso aí é um troféu para a gente. Lutei sempre pelo meu filho, desde que ele nasceu. E vou continuar lutando até o fim. Aqui para frente vai ser só alegria, porque eu tenho certeza que o Caio vai evoluir, vai aprender, vai melhorar. E eu vou estar do lado dele, se Deus quiser, até eu conseguir ver o meu filho formado, adulto, é o que eu quero ver. O que mais me dá orgulho desse trabalho de implante coclear é exatamente isso, saber que a gente pode habilitar uma pessoa deficiente para uma nova vida, sabe? Onde ele vai ter oportunidade igual as outras pessoas. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada. Obrigado por assistir. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto